Música Deixa eu brincar de Cargo Bob Tu queres ir no Cargo Bob? Vai! Eu te nego, eu te nego Ah, vai tomar, meu Deus Eu vou indo logo lá pro Abre caminho lá Complexo industrial Tá Mano Cura fininho aí Coronel é dodói Coronel só entra no negocio pelo outro lado Nossa Pelo menos no lado que vocês Nossa Nossa Muita treta Tá A rádio tá desligada Então dá pra gravar de boa Vamo lá Vamo lá Ah, viu a notícia lá que o Youtube vai brigar agora na justiça pelos criadores de conteúdo Uhum Que bom né Vamo lá Que bosta hein É bom né É bom né cara Sim cara A empresa paga pra usar a música no jogo Que o cara fica dando Porque o cara tá tocando a música que tá no jogo com o direito total pago Teve, eu fiz um stream de War Thunder E Com OBS Assim que você pega a A Albna A stream Você Ai 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 Mata a zero com o OBS, assim que você pega a stream, você já sobe automaticamente para o YouTube. Aí o vídeo lá, do nada, deu flag no vídeo porque uma empresa disse que era detentora do áudio que tocava no menu do Artango. Eu fiquei com a cara de... como assim, cara? Dá flag no vídeo com as boas raízes. Tá aqui, com as boas do áudio do menu. Olha, cara. É, diga aí. Uma palhaçada isso aí. É igual GTA, tá ligado? Tipo, pô, a empresa pagou os direitos autorais para usar a música no jogo. Você pagou o jogo. Aí tipo, eu não posso gravar um vídeo tocando a música de fundo porque senão a empresa vai lá, vai dar flag no vídeo. Isso, se ela quiser dar flag, né? Porque senão dá strike mesmo e tchau para o seu vídeo, foda-se. Acontece isso com as placas de... placas mãe, cara. Hã? Normalmente aqui é a 1150, o socket 1150. Eu utilizo o Homer com a saída Speedif, né? Saída lógica. Eu não consigo ter o 5.1, cara. Somente... Fazendo um desbloqueio do software, do áudio, cara. Paga os direitos autorais. A empresa economiza, paga os direitos autorais e aí a microsoft vai bloqueio. É foda. Como é que é? A história? Hum. Deixa eu mandar aqui. Eu tô na luta, cara. Muito tempo. Tá aqui. Onde é que fica? Ah. Eu ganhei um flag contra uma empresa aí com... Na... Que deu flag lá. No vídeo do... Do The Crew. Mas esse que deu flag no... No vídeo do War Thunder eu nem esperei, velho. Entrar em batalha porque o vídeo tinha ficado com uma qualidade ruim. Travando, tá ligado? Dando drop pra mais de 5 frames só. Aí eu deletei o vídeo. Ah. Eu nem esperava, velho. Acho que eu cheguei a te mandar no Facebook agora, viu? Eu sei. Não tenho certeza. Ô, Gretchen, será que os caras ficam... Olhando todos os vídeos que ficam sendo postados? Não, é o automático. É o automático. É o algoritmo que faz isso. E... Onde é que fica... Onde é que tá o... O... É o seguinte, Starbucks. Deixa eu tentar dar um resumão pra você. É o seguinte. Um instante. Onde é que fica o... Não, perto de onde a gente pega os carros lá pra rodar os carros tonelos. Vamos lá, né, pessoal. Agora o vídeo volta. Sim. Anoiteceu, velho. Esperando... O pessoal perder a polícia ali. Carai. Juliana. É isso comigo não, velho. Só falta agora eu destruir o container. Não, velho. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Não precisa ver. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. A outra achou a Cristina amarela. Cuidado com a doidice ai com o coronel. Sai de perto do container vocês que tal. Caralho aquele é o meu osiris que ele ta batendo em todo canto. Eu peguei assim já de alguém que deixou ele pra pegar um calo amarelo. Caralho zero. Mentira. Depois eu explodo o carro de todo mundo vai bater. Deixa eu só pegar meu T20 na galera. Você flanelinha de... Venha, venha reto. Quando bater eu digo. Bateu. Vem. Vem reto. Pois é, ta travado aqui. Bora. Vem Juliana, vem Juliana. Vai bater a roda na mureta. Calma. Bateu. Opa. Levanta mais, levanta mais. Calma um miti pouca fé. Tá bom Leon. Ele fica muito perto desse caminhão aí. Tá bom pra você? Tá. Deixa eu pôr mais aqui. Um reboco tá desengatado. Tá, tá desengatado. Tá, tá desengatado. Um reboco tá desengatado. Tá desengatado. Deixa eu ver se eu levanto ele na lateral. Opa. Foi sem querer. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá com calma, com calma. Incilibração mínima pra frente, não é óbvio... Seg работы, vamo lá com calma. Bem, Eu vou dormir com essa hoje. Enquanto os meus amigos já estão se casando, tendo filhos. Eu fico filosofando painel TN ou painel IPS. Eis a questão Fica aí a frase de efeito para o vídeo, né? A gente está agora aqui. Aham. É tudo, gente. Um negócio indo para cá. Eu só queria saber o que é que tem dentro de esse container, cara. Espera aí, espera aí, espera aí. Mano, 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 tá sacudindo demais o trailer. Container. Olha isso aqui, velho. Caralho, o candango. Já vejo. Ih, o pihari, o pihari. Mano, eu não soltei o container, ele simplesmente caiu. Eu sei como é que é. Aconteceu comigo isso mesmo. Dei sorte, velho. Depois vocês veem aí no vídeo o que foi que aconteceu. Caralho, 28 pontos. Acabou o veículo. Puta que pariu, nego. Meu joelho estava coçando, eu não sabia o que era, quando eu fui do que era um mosquito. Explodiu um mosquito na minha perna, velho. Legal. Caralho. Tá parecendo que eu menstruei. Só é sangue. Bem, terminamos esse vídeo com essa... Eita. Então. Ih, meu Deus. Menstruação do gratiano. Ah, não. Tchau. Acabou o vídeo.